A judoca brasileira Kathleen Quadros venceu sua primeira luta por WO na categoria feminina até 63 kg nas Olimpíadas de Tóquio. Segundo a Organização dos Jogos Olímpicos, a adversária da brasileira, a hondurenha Sergia David, não bateu o peso da categoria e acabou cortada da disputa. Em nota oficial, a Embaixada de Honduras no Japão disse que a atleta foi levada ao hospital para realização de exames. Os resultados apresentaram algumas complicações intestinais. A judoca hondurenha Sergia David Gitt não lutará hoje. O Comitê Olímpico de Honduras informa que ela teve complicações intestinais que a obrigam a permanecer em repouso total, dizia o comunicado. Com a vitória, Kathleen está garantida nas oitavas de final da categoria contra a atleta da Mongólia, Gankaj Bold. O confronto está marcado para as 1h10 de Brasília. Os Jogos Olímpicos estão sendo transmitidos pela Globo, Sport TV e Band Esportes, e eu deixei o site na descrição do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.